Mais da metade dos brasileiros pratica exercício, mas ainda tem muita gente no sofá. 67 milhões de pessoas não fazem nenhum tipo de atividade física ou esporte. É o que diz uma pesquisa inédita, divulgada hoje pelo Ministério do Esporte. Ao todo, foram realizadas quase 9 mil entrevistas no ano de 2013. É falta de tempo, preguiça, desorganização. São muitas as desculpas para não praticar atividades físicas. A Ângela Rosa tinha dela na ponta da língua. Eu sempre dei a desculpa real. Eu odeio o exercício físico, mas chega uma hora que quem odeia precisa realmente. Você não vai porque você gosta, você tem que ir por uma questão de saúde. Entrar numa rotina de exercícios pode parecer difícil. Adaptar horários, gerenciar imprevistos, parar de arrumar desculpas. Mas é preciso dar o primeiro passo, porque senão o corpo cobra a conta. E a Ângela sabe bem disso. Eu já estava com colesterol alto, com atendente no quadril, pré-diabética. E aí a minha médica me sugeriu que tal trocar os remédios por exercício físico. E eu resolvi fazer isso. Eu estou aqui. Uma pesquisa do Ministério do Esporte mostrou que quase metade da população, cerca de 46% dos brasileiros, são sedentários. Ou seja, não fazem nenhum tipo de atividade física ou esporte. De acordo com o estudo, os praticantes de atividades físicas correspondem a 28,5% e de esportes, 25,6%. Quanto ao gênero, o estudo revelou o sedentarismo maior entre as mulheres. Mais da metade das entrevistadas assumiu não praticar atividades físicas. Já entre os homens, o percentual ficou em 41,2%. E quanto mais velho, mais haver sua malhação. O percentual de sedentários é de 32,7% entre os entrevistados de 15 a 19 anos e de 38,1% nas idades entre 20 e 24 anos. Já entre os que têm 65 a 74 anos, esse percentual é de 64,4%. O ministro do Esporte, Jorge Hilton, demonstrou preocupação com os dados. A minha preocupação é que isso não continue crescendo. Porque se não houver ações imediatas para isso, vamos chegar lá na Argentina, que já está com mais de 60 e... são 68%. Então, acho que o grande desafio é pegar esse número, trabalhar através de políticas bem coordenadas para que ele venha a reduzir. Porque se não fizermos isso, você pode ter certeza que isso aí, em pouco tempo, vai atingir números insustentáveis. O ministro disse ainda que a pesquisa vai servir de base para formular programas de governo de incentivo à atividade física. O que nós queremos é que a partir dessas informações aqui, a gente elabore uma legislação de forma federativa que diga qual será a responsabilidade de todos esses entes, para não sofrer o que a gente chama de descontinuidade. Para a Organização Mundial da Saúde, a pessoa ativa regular é aquela que pratica alguma atividade física no mínimo três vezes por semana, durante pelo menos 30 minutos. E quem tem o exercício físico na rotina garante. Os benefícios são muitos. É uma complementação da vida, porque tudo tem que estar bem. A cabeça, a vida e o corpo ajudam. Você fazendo exercício, você ajuda tudo isso.